Bom dia, quarta-feira, sou Henrique, 15 de fevereiro, vamos lá, bons investimentos, inscreva-se no botão embaixo e comenta, apresentarei como antecipar o saque do FGTS. Você conhece o saque aniversário do FGTS? Essa é uma modalidade alternativa ao tradicional saque rescisão. É diferente. Esse valor é garantido por lei aos trabalhadores que atuam sobre a consolidação das leis do trabalho CLT. Então, aqui a gente já aprendeu que o saque aniversário é diferente daquele saque tradicional, antigamente que você tinha que, quando fosse mandado embora, fosse despedido, você receberia os seus tempos. Esse saque aniversário é diferente. É uma nova alternativa. Basicamente, é o seguinte, o fundo de garantia é uma quantia em dinheiro que pode ser resgatada quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Com a opção do saque aniversário, parte desse montante pode ser retirado no seu mês de nascimento. Então, foi como eu falei, antigamente você tinha que ser mandado embora para você ter o seu direito aos fundos de garantia, aqueles seus tempos do fundo de garantia que estava ali. Com o saque aniversário, não. Se você mudar para essa modalidade, é uma escolha sua. Aí eu estou apresentando aqui e vou mostrar também como que faz para você aderir ao saque aniversário. Mas eu estou te explicando o que é o saque aniversário para você entender, para você tirar a conclusão, saber se compensa para você ou não, né? Então, você vai entender realmente como isso funciona. E nesse saque aniversário, você retira no mês do seu nascimento, você retira o dinheiro no mês que você faz aniversário. No entanto, você sabia que se aderir a essa modalidade de saque, é possível fazer uma antecipação de 5 anos? Então, se você aderir a esse saque, você faz uma antecipação de 5 anos. 5 anos é questão financeira, né? De dinheiro, né? 5 anos de trabalho que você está lá na empresa, contribuindo com o saque e FGTS, depositando lá, que é a empresa que deposita, você pode fazer um resgate de 5 anos. Isso, aliás, é um processo bastante simples. Pode ser feito diretamente de casa, sem precisar ir pessoalmente a uma agência. Então, isso, essa modalidade, você pode aderir da sua casa, você não precisa ir a uma agência. Saque aniversário, antecipado, o que é? Essa antecipação do saque aniversário é como um tipo de empréstimo. Essa antecipação dá direito ao trabalhador de retirar uma parte maior do seu dinheiro. Por exemplo, você tem 20 anos em uma empresa. Se você for aderir, se você optar por aderir o saque aniversário, você pode resgatar 5 anos desses 20 anos que você está contribuindo. Descer o dinheiro de uma só vez. Retirado uma parte desse dinheiro de uma só vez. Existem, entretanto, algumas condições para que isso seja possível. Conforme a caixa deixa estabelecido, o valor mínimo é de 500 reais. Total de 5 anos. Então, de 500 reais o valor mínimo que você pode estar retirando. Para antecipação do saque aniversário é de 200 reais para cada retirada. Em outras palavras, a soma das 5 parcelas deve ser de ao menos 500 reais. Então, é isso daí que eu acabei de explicar. A soma são os valores que você pode estar retirando e tudo mais. Agora, como solicitar? Eu vou deixar do lado da minha apresentação como você faz para estar solicitando ou mudando isso para o saque aniversário. Se você acha isso uma coisa boa para você ou não. E aí você vai ver se realmente isso daí é uma coisa que é boa para você ou realmente se não é. A solicitação é simples e pouco burocrática, conforme explica a caixa. É possível contratar o serviço pelo Internet Bank Caixa ou pelo aplicativo. Esse aplicativo está disponível no Google Play para sistema Android e para iOS. A contratação pode ser feita por esses canais digitais de segunda a sexta-feira entre os horários das 7 às 19 horas. Então, pelo aplicativo você pode estar mudando isso. Você também pode estar procurando a caixa caso você não queira fazer na sua casa. Você vai lá no banco, procura a caixa para aderir. O programa é sobre isso, sobre o saque aniversário do FGTS. Você olha e vê se realmente compensa para você ou não. Se é uma coisa boa ou não, comenta, deixa nos comentários tudo o que você achou, se é uma coisa boa ou não. Encerra o programa. Nos vemos amanhã. Tchau. 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 Tchau.